Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Meu nome é Ana e estou aqui com mais uma aula para o primeiro ano. Isso mesmo! E a nossa aula agora será de história e iremos falar sobre minha vida de criança. Isso mesmo! Bom, temos aqui algumas perguntas para vocês. Meu nome é Ana e você, quem é? Como você é? Quantos anos você tem? Bom, tudo isso faz parte da nossa história, não é isso, crianças? E para iniciarmos, eu trouxe aqui um texto, mas antes eu quero que vocês prestem bastante atenção nesta imagem. Vocês acham que essas crianças, elas estão aonde? E aí, observem o cenário. Nós temos aqui bolo, temos balões, chapéuzinho de festa. Elas estão aonde? Em um aniversário. Então, esse texto fala de que, crianças? Vocês acham que vai falar de que? De aniversário. Muito bem, crianças! Então, e nós fazemos aniversário quando nós completamos o que? Idade nova. Muito bem! Então, vamos ler aqui comigo. Aniversário. Hoje, eu sinto que cresci bastante. Hoje, eu sinto que estou muito grande. Sinto mesmo que sou um gigante. Do tamanho de um elefante. E quando chegar o meu aniversário, eu me sinto bem maior, bem maior, bem maior do que eu era antes. Legal, né, crianças? Esse texto, esse texto é do autor Paulo Tatite e Luiz Tatite, certo, crianças? E vocês gostam de festa de aniversário? Vocês amam, né, fazer idade novas? Isso mesmo! E quando vocês fazem idade nova, vocês se sentem maior? Se sentem, né, criança? Legal! Muito legal fazer aniversário. Bom, mas vocês sabiam, crianças, que o tempo ele vai passando, vai passando, desde o tempo que vocês nasceram, né? O tempo passa tão rápido e vocês hoje já são grandes, já são crianças, né? Isso, deixaram de ser o quê? Bebê. Vocês nasceram, eram bebê, né? Isso. E logo deixaram de ser um bebê e hoje vocês estão o quê? Uma criança. Vocês perceberam que vocês já cresceram bastante? Isso mesmo! E como é que vocês perceberam isso? Então, presta bastante atenção. Vocês perceberam que com o tempo as suas roupas, elas vão ficando pequenas? Os seus sapatos? Isso mesmo! E que é preciso trocar os sapatos e as roupas por outras novas e de tamanhos maiores? Então, isso significa, crianças, que vocês cresceram. E outra pergunta para vocês. Vocês têm algum brinquedo de que gostava muito quando era menor? Ou seja, quando eram menorzinho? E hoje não brinca mais com esses brinquedos? E aí, quem lembra? Bom, na verdade, criança, nada mudou entre os objetos, nem as roupas e nem os sapatos. O que aconteceu é que vocês cresceram, isso mesmo, e esses objetos, eles contam parte da nossa história. Isso mesmo! Como assim contam parte da nossa história? Vejam bem, o berço, a fralda, tudo isso são alguns objetos que marcam a fase da nossa vida. Chupetas, chocalho, mamadeira, são objetos que ficaram no passado, mas que hoje faz parte da nossa história. Isso mesmo! Bom, e as nossas lembranças, elas estão ligadas a quê? Ligadas à nossa família. A nossa família, ela pode ser formada pelo pai ou pela mãe, pode ser formada também por padrasto, não é isso? Por madrasta, por tios, tias, por irmãos ou irmã, avô, avó. Com tanta gente assim na família, com certeza tem muitas histórias para contar, não é verdade, crianças? Bom, vejam bem, os meus avós maternos são os pais da minha mãe, certo, crianças? Os meus avós paternos são os pais de quem? Dos meus pais. E eu sou o quê? Sou filha ou vocês são filhos de quem? De seus pais, eu sou neta ou neto de quem? Dos meus avós. E os irmãos de minha mãe e de meu pai são o quê? São os, descobriram? Os tios, isso mesmo. E os filhos dos meus tios e de minhas tias são os meus primos, isso mesmo. Bom, como vocês já cresceram bastante desde que nasceram e vocês irão continuar crescendo até ficar o quê? Adulto. Isso mesmo. Mas, crianças, prestem bastante atenção. Quando nós crescemos, ou seja, quando vocês crescem, quando vocês forem crescendo, certo? Muitas mudanças vão ocorrer no seu corpo. Isso mesmo. E vocês também aprenderão muitas coisas, certo, crianças? Chegamos ao nosso desafio de hoje. Isso mesmo. E no nosso desafio, vocês irão fazer três desenhos. Quais são os três desenhos? Vocês irão fazer um desenho de como você era quando era bebê. Um desenho de como você é hoje, ou seja, agora. E um desenho de como você acha ou você imagina como você será quando for adulto. Isso mesmo, meus amores. Por hoje, chegamos ao final da nossa aula. Mas eu espero vocês na próxima aula. Beijos e até lá. Tchau. 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 Tchau.